Fala rapaziada da Cachorrada do Vinega, tranquilo, beleza? É, aqui quem fala é o Cão Bia, passando aqui pra bater um papinho com vocês, cara É, chegando o Natal, né rapaziada? Chegando o Natal, faltando dois dias pro Natal O Campeonato Brasileiro terminou no dia 6 de dezembro e até agora nada, né cara? Nenhuma contratação do Botafogo, nada que possa dar uma moral a essa torcida que sofreu tanto Esses últimos três meses aí complicado que o Botafogo passou aí sem, sabe, sem explicação Cara, aí a gente vai analisando, o Tex falou, né, o Caio Arruda falou, comentou aí em programas da mídia aí Dizendo que o Botafogo seria agressivo, mas até agora nada e a gente fica perguntando Pô, o silêncio é certo? Eu também acho que é certo, pra você fazer negociação é certo Mas não nessa fase que o Botafogo tá passando, não nessa fase que o Botafogo deixou a torcida com a esperança de título E no final conseguiu dar e sair de presente pra gente Faltava o Botafogo mostrar pra essa torcida que ele tá com a gente O Tex tá com a gente, que a diretoria tá com a gente Trazer um jogador, mostrar pra gente que a gente pode ter esperança sobre 2024 Mas até agora nada, fica esse silêncio Alguns times contratando Times que vão disputar com a gente a temporada de 2024 O Botafogo não tem agora nada, rapaziada Então a gente fica analisando, fica pensando e vê Realmente a gente tem que, às vezes, achar que o Botafogo tem que se contentar Que o Botafogo ainda não subiu aquilo que a torcida espera que seja Ainda não vai ser o degrau que a torcida espera O Botafogo chegou agora pra mim, assim, num patamar Chegando próximo aí Um Atlético Paranaense, sabe Coisas assim Lula Internacional, talvez Um time que estão nessa linha aí, mais ou menos De quarto, de quinto pra baixo A verdade é que a gente Tá nessa luta aí Dificilmente parece que foi dito, né Mostrado pra nossa torcida Que o nosso patamar vai ser esse Não vai ser patamar de Flamengo Não vai ser patamar de De Atlético Mineiro Não vai ser patamar de Palmeiras Times que estão aí contratando Então, gente Espero que isso aí mude, sabe Eu sei que as coisas são difíceis O Botafogo Tem muitas dívidas Tem que Equacionar essas coisas Mas Tá precisando de um ânimo, né, cara A gente precisa de De alguma coisa De alguma contratação Alguma coisa que traga essa torcida de volta Já perdemos quase Sete mil sócios Já estamos na casa de cinquenta e oito Chegamos a bater sessenta e cinco Então, gente Esse é um apelo da torcida do Botafogo Espero que até o final do ano Apareça alguma coisa aí Que possa dar um ânimo Para a nossa torcida de dois mil e vinte e quatro Valeu, rapaziada Tamo junto Segue a gente lá na Cachorra do Alvinegro Um abraço Fica com Deus E aí E aí E aí